Essa chamada está agora sendo gravada. Porque para a gente deixar... Não esquecer, né? E aí a gente ainda tem uns minutinhos ainda, tá? Podem ficar à vontade. Ah, que pena. Mas a gente vai também... Ei, Alessandra. Nós vamos coletar as perguntas do chat. Enviar para o professor Santer, tá? Vai continuar participando direitinho. Não tem problema, não. Alessandra, bem-vinda. Já vou compartilhar a tela, tá? Da apresentação do professor. Só um pequeno resumo. Só para vocês... Já irem... Isso. Eu vou... Tirar a minha câmera. Não é essa. É essa. É essa. E aí E aí Boa tarde, professor Santer. Boa tarde. Bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu vou abrir um pouquinho a câmera. A gente tem uns minutinhos aí, mas você pode ficar à vontade. Se quiser fazer alguma consideração inicial. Eu posso fazer um teste aqui da minha apresentação? Sim, sim, pode. Eu vou descompartilhar aqui, aí você pode... Vou interromper, tá? Pode ficar à vontade. Ok. E aí, professor? Olá, tudo bem? Beleza. Eu tô com a Sandra, eu sou o Wagner. Eu estou com a Sandra no apoio do suporte. Tá marcado pra 16 horas. O senhor aconselha a gente esperar até quanto tempo, mais ou menos, pra dar início? Quantos somos e quantos temos? Vou olhar a lista pro senhor aqui agora. Nós temos seis pessoas, é isso? Um... Um... Dois, três, quatro, cinco, cinco... São 20 vagas, né? Inscritos. E nós temos dois, né? De fato, que são os cursistas, né? Os participantes. E eu tô aqui de carona também pra pegar... E aí a gente pergunta os professores, né? Os palestrantes. O que que eles preferem? Tá marcado pra quatro horas. Quatro e cinco, quatro e dez. O que o senhor achar melhor? Vamos esperar até quatro. Eu acho quatro e cinco razoável, né? Tá bom. Tudo bem. A gente avalia quatro e cinco. Se a gente precisa estender um pouquinho mais ou não. Mas, a princípio, vamos deixar quatro e cinco. Combinado. Então, bom. Obrigado. Eu que agradeço. Professor Santé, você já quer deixar a sua tela compartilhada? Ou eu coloco aquela que estava? Aquela é só a capa mesmo do Congresso. Mas, se você quiser já colocar a sua, pode ficar à vontade. É, pra mim, tanto fácil. Se o que o evento tiver como dinâmica, pra mim, é estar tranquilo. De início, o Wagner vai apresentar, fazer uma pequena apresentação sobre o Congresso e vai lhe apresentar, lhe passando a palavra. Daí, então, você pode dar continuidade. Então, aí, eu deixo aquela primeira tela, que aí ele vai falar um pouquinho do Congresso. Ok, combinado. Tá, joia. Obrigada. Oi a todos aí. Alessandra, José. Só Alessandra e José que são participantes, né? Vamos vê-los por aqui. Viu, Alessandra? Viu, José? José, tá na escola, José? Tá? Segui isso aí. José, seu áudio tá desligado. Você vai falando alguma coisa, eu não tô ouvindo. Ele disse, professor, que tá sem microfone. Ele vai comunicar pelo chat. Ah, ok. Tá joia. Obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto